Signo de Libra, 25 de setembro, meu amor. Vamos ver a energia pra hoje, pra amanhã, pra depois de amanhã. Desapega, desapega o que passou, solta, solta essa pessoa, solta esse lugar. Pra cada um vai ser uma situação, solta, desapega, siga sua vida adiante, deixa ir, tá bom? Adeus, pode ser despedida, que já tenha ocorrido, pode ser despedida, que está por vir, em vários sentidos, tá, amores? Novas emoções, novas possibilidades, novas novidades estão por vir pra você. Tem uma frase pra você, pra hoje, e você já faz isso com muita frequência, porque você é assim, desapega do que foi, tá? E transborde felicidade e alegria, onde que eu encontro, Carol? Dentro de você, tá aí dentro de ti, a espiritualidade está com você, tá bom?